sempre bom recordar que a Onda Oeste FM tem no seu começo de noite uma sequência de músicas maravilhosas. Você não pode deixar de ouvir Onda Flash de segunda a sexta sempre de dezoito às dezenove horas. Tá todo mundo entrando nessa onda. Entrando nessa onda. Onda Oeste. Dez anos com você. Seis vírgula três. Aqui é bem melhor. Onda Oeste. CYX quinhentos e quatro. Canal duzentos e sessenta e dois. Na sua frequência. Cem vírgula três FM Rádio Onda Oeste. Em Minas Gerais. Transmitindo em tempo real. Para mais de cento e cinquenta cidades. Onda Oeste FM. Começa agora. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de filme. Da região do Brasil e do mundo. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. No ar. Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas e trinta e um minutos. Vinte e oito de março, quinta-feira, mais uma edição do Jornal da Onda no ar. Bom dia, Roseli, bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos. Bom dia, Roseli, bom dia, Edgar, olá, ouvintes, bem-vindos em mais um Jornal da Onda. Bom dia pra todos os ouvintes da cem vírgula três FM que pode acompanhar o Jornal da Onda ao vivo também pelo Facebook barra Onda Oeste FM oficial e também pelo nosso aplicativo no celular. Estamos em nosso canal no YouTube, no nosso site Onda Oeste FM ponto com ponto BR no FM cem vírgula três. E vamos aos destaques desta edição. Secretária de Educação de Piuí, Maria Amélia, diz que creches estarão abertas nesta sexta-feira, vinte e nove de março, mesmo havendo paralisação de grupo de monitoras. Prefeito Deco disse que licitação para instalar sistema de olho vivo na cidade já foi realizada. Projeto de lei que impede recolhimento de carro por IPVA atrasado avança na assembleia. Campanha de vacinação contra a gripe é antecipada em Minas. Passos registra surto de dengue. Câmara aprova projeto que permite a vítima de violência doméstica o divórcio imediativo. Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicredi. Com a sua unidade em Piuí. Cicredi. Queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. A Pia Agrícola. Agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto número quinhentos e trinta e três. Bairro Nova Esperança em Piuí. Telefone trinta e sete três três sete um quarenta zero quatro trinta e sete três três sete um dezessete oitenta e dois conte com a P. Jornal da Onda no Jornal da Onda as notícias de agora são oito horas e trinta e três minutos a secretária de educação de Piuí Maria Amélia Mourão falou ontem ao Jornal da Onda que as creches estarão abertas nesta sexta-feira dia vinte e nove mesmo com a paralisação de um grupo de monitoras que protestam por melhores salários. Acompanhe a reportagem. Jornal da Onda Conforme o Jornal da Onda vem acompanhando um grupo de monitoras de creches em Piuí vai paralisar as atividades nesta sexta-feira dia vinte e nove de março. A confirmação foi feita durante a assembleia promovida pelo sindicato dos servidores públicos de Piuí. Essas monitoras reivindicam salário igual ao de um professor pelo fato das atribuições pedagógicas que elas fazem nas creches. O Jornal da Onda ouviu a secretária de educação de Piuí Maria Amélia. Ela confirmou que as creches não serão fechadas nesta sexta-feira. Nós estamos numa situação de estar alerta. É um movimento dos funcionários, das monitoras, é legítimo reivindicar. A gente tem que assumir o nosso papel de ser um gestor da educação no município. Nós estaremos nos locais de trabalho para ver qual a possibilidade que a gente tem de conseguir. A gente não sabemos se os pais vão levar as crianças porque o movimento não é nosso. O movimento é das monitoras e a gente tem que aguardar, entendeu? As creches de procurar um local para ver se existe uma estrutura e uma situação que eles tenham confiança de deixar os filhos. Segundo Maria Amélia, as monitoras que não aderirem a paralisação vão atender normalmente as crianças. A creche vai estar aberta, os funcionários que não estão no movimento estarão lá pra auxiliar no que for necessário, existe a administração, existe a equipe da secretaria que nós também vamos estar mobilizados e vamos ver o que que é possível. Eles estão avisando paralisação de um dia. Um dia a gente vai ficar desconfortável, mas não tanto quanto se fosse alguma coisa prolongada. A secretária de educação espera que o impasse seja resolvido e que não haja greve. A gente espera que esse impasse seja resolvido e que as pessoas não passem a fazer um movimento de tempo indeterminado. A gente acredita que uma negociação possa ser feita e que os dois lados têm uma sensibilidade na negociação pra ver o que é possível. Ela disse ainda que não existe legalidade no pedido das monitoras. Não existe uma legalidade de prestar um concurso pra monitora e requerer um cargo de professora. Eu estou apta ao cargo de professora passando pra um novo concurso. Então essa é a questão que está precisando de contar mais com a sensibilidade e com o bom senso. Jornal da onda. Oito horas trinta e oito minutos. O prefeito Deco em sua coletiva com a imprensa fala sobre a instalação das câmaras de olho vivo na cidade de Piuí. Vamos conferir a matéria. Já foi licitado o olho vivo, né? Nós vamos deixar a nossa cidade aqui bastante bem, né? Monitorada, né? Já foi licitado, ganhou uma empresa de Piuí, que eu fico feliz de ter ganhado, né? E, mas houve uma uma contestação de uma empresa de Belo Horizonte, né? Que não ficou feliz de ter perdido, né? Isso aí tá em julgamento, assim que julgar isso aí, se julgar procedente, o jurídico é que sabe o o que que vai acontecer, se julgar não procedente, continuamos a licitação aí, nós vamos assinar o contrato e o ganhador tem um prazo aí também pra entregar. Ele me posicionou que depois do contrato assinado é sessenta dias pra entregar. Então, vamos aguardar a sua assinatura do contrato. Oito horas trinta e oito minutos. No Jornal da Onda, notícias regionais. Oito e trinta e nove agora, olha, está pronto para votação no plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o projeto de lei do deputado Alencar da Silveira Júnior, do PDT, que proíbe o recolhimento, a retenção ou apreensão de veículo por falta de pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA. A proposição recebeu parecer favorável da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Segundo o autor, é comum a apreensão de veículos que estão com o IPVA atrasado, o que constrange e causa transtornos aos seus proprietários. Ele considera essa prática um confisco e, portanto, ilegal, tendo em vista que a Constituição Federal veda a utilização de tributo para esse fim. Alencar da Silveira Júnior ressalta que, para cobrar impostos atrasados, o Estado deve instaurar processo tributário administrativo e, em caso de insucesso, inscrever o crédito em dívida ativa e promover a execução fiscal. Para essa medida valer, o projeto precisa passar por duas votações na Assembleia e depois ser sancionado pelo governador. Oito horas e quarenta minutos, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais anunciou que o início da vigésima primeira campanha nacional de vacinação será antecipada no Estado de Minas Gerais. A ação será realizada no período de dez de abril a trinta e um de maio, tendo como dia D de mobilização nacional a data de quatro de maio. A expectativa do Ministério da Saúde é vacinar noventa por cento da noventa por por cento da população dos grupos prioritários. Somente em Minas Gerais há a estimativa de vacinar mais de seis milhões de pessoas. Além de crianças com idade entre seis meses e menores de seis anos de idade, também devem se vacinar adultos com sessenta anos ou mais de idade. As gestantes, mulheres até quarenta e cinco depois do parto, os trabalhadores da saúde, os professores das escolas públicas e privadas, os povos indígenas, os grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Os adolescentes e jovens de doze a vinte e um anos de idade sob medidas sócio-educativas, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional. Oito horas quarenta e um minutos, ainda falando sobre saúde, vamos até a cidade de Passos. De acordo com a Secretaria de Saúde de Passos, oitenta e seis casos de dengue foram registrados no município. Esses registros foram contabilizados a partir das primeiras nove semanas deste ano. Passos atingiu o índice de sete vírgula dois, sendo que qualquer valor maior que três vírgula nove já corresponde risco de epidemia e risco de surto. Além desse número, um total de mil quatrocentos e três situações de suspeita da doença também foi registrada. No início do ano de dois mil e dezenove, um estudo feito pelo levantamento do índice rápido do Aedes aegípio, Lira, indicou situação de risco no município. No estudo, a cada cem imóveis consultados, sete possuíam criadores do mosquito. Oito horas quarenta e dois minutos. O Conselho Universitário da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, decidiu pela adesão integral ao Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, como forma de ingresso para os cursos de graduação da instituição da modalidade presencial. A decisão ainda será regulamentada, mas já foi aprovada pelos conselheiros da UENG. Isso significa que a UENG de Passos e de outros municípios do estado, que nos últimos anos manteve processo seletivo para cinquenta por cento das vagas e recrutou os outros cinquenta por cento por meio do SISU, não irá mais promover o vestibular próprio. As turmas para início no primeiro semestre de dois mil e vinte, terão como porta de entrada somente o ENEM. Oito horas quarenta e três minutos. E motivo de tensão na região metropolitana de Belo Horizonte, a barragem B três, B quatro da Mina Mar Azul, da mineradora Vale, localizada em Macacos, na região metropolitana de Belo Horizonte, emitiu na noite desta quarta-feira alerta máximo para risco de rompimento. De acordo com a empresa, as sirenes da região foram acionadas. Esta é a segunda vez que o alerta é disparado na cidade em menos de um mês. Os moradores da região já foram evacuados do local em dezesseis de fevereiro. As primeiras informações dão conta de que não houve rompimento, mas o nível de segurança da barragem passou de dois para três, que significa rompimento ou risco eminente de romper. A determinação foi tomada pela Agência Internacional de Mineração. Aproximadamente duzentas e cinquenta pessoas já foram retiradas da área. Segundo a Vale, a barragem guarda cerca de três milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério, quantidade semelhante à encontrada nas de Brumadinho e Mariana. Oito horas quarenta e quatro minutos. Participe do jornalismo da Odo Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o Departamento de Jornalismo. Pelo WhatsApp. WhatsApp. Trinta e sete, nove oito, dezesseis, dez, zero três. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Oito e quarenta e cinco, o ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, agora é réu numa ação penal em que é acusado de tráfico de influência e lavagem de dinheiro em benefício próprio nas eleições de dois mil e quatorze. A decisão é do dia vinte e cinco, mas foi divulgada nesta quarta-feira. A ação já tramitava no Superior Tribunal de Justiça e foi remetida para a Justiça Eleitoral de Minas Gerais. Segundo as investigações da Operação Acrônimo, os crimes teriam sido cometidos enquanto Pimentel era ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços no governo de Dilma Rousseff. Além dele, outras quatro pessoas são acusadas na ação por suposto envolvimento em emissão de notas fiscais falsas para lavar dinheiro de propina. A defesa de Fernando Pimentel disse que só vai se manifestar nos autos. Oito horas quarenta e seis minutos. Vamos saber como fica o tempo hoje em Piuí e região. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta quinta-feira vinte e oito de março, a previsão para Piuí e região é de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite, a probabilidade é de dez milímetros, a temperatura varia entre dezesseis e vinte e sete graus. A umidade relativa do ar pode variar de cinquenta e seis a noventa e quatro por cento. As informações são do site Climatempo. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento Cicrede, fazendo juntos. Venha para Cicrede, chegando com a sua unidade em Piuí. Cicrede, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. A Pia Agrícola, agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete, três três sete um quarenta zero quatro, trinta e sete, três três sete um, dezessete oitenta e dois. Conte com a P. Jornal da Onda. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então, não passe para frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar a informação. Pense antes, se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa, ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. Oito horas quarenta e sete minutos. No Jornal da Onda, notícias nacionais. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite a vítima de violência doméstica o divórcio imediato. Confira a reportagem. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que permite a vítima de violência doméstica o divórcio imediato. A proposta prevê que a vítima seja informada sobre o direito de pedir imediatamente o divórcio e a possibilidade da justiça decidir sobre a separação sem tratar da partilha de bens que poderá ser feita depois. Os deputados também aprovaram nesta quarta a proposta que prorroga o início da licença maternidade se a mulher ou seu filho permanecerem em internação hospitalar por mais de dias. Segundo o texto, a licença pode ser suspensa a critério exclusivo da trabalhadora se o recém-nascido permanecer internado. A licença interrompida é retomada assim que houverá auto-hospitalar do recém-nascido. Os dois projetos agora seguem para análise do Senado. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. E agora vamos para o esporte. Cruzeiro derrota Deportivo Lara e lidera Grupo B. Vamos conferir a reportagem. O Cruzeiro entrou em campo na noite desta quarta-feira pela Copa Libertadores da América, um jogo que havia sido adiado por duas oportunidades por causa da crise na Venezuela. O adversário foi o Deportivo Lara, o palco o Mineirão e o Cruzeiro do técnico Mano Menezes que estava suspenso e foi liderado em campo por Sidney Lobo venceu a equipe venezuelana por dois a zero. Rodriguinho e Jadson fizeram os gols da vitória cruzenense. Na opinião do auxiliar técnico de Mano Menezes, o Cruzeiro foi bem. Talvez chegou o momento que a gente precisava ter um pouquinho mais de profundidade, nós não conseguimos dar essa profundidade e começamos a trabalhar muito curto e eles acabaram fechando bem, a defesa dele estava bem postada e não conseguimos entrar na área, penetrar ali numa jogada de um dois, mas isso foram situações que aconteceu no jogo, mas com certeza isso vai servir de lição, nós vamos olhar as imagens e tentar corrigir quando enfrentar um adversário desse nível. Com a vitória, o Cruzeiro chega a seis pontos e dispara na liderança do grupo B. O segundo colocado da chave é o Emelec. Huracan e Deportivo Lara estão com um ponto cada, em terceiro e quarto lugares. Agência Rádio Web, com informações da Copa Libertadores da América, Felipe Esboriu. A gente sabe que a vida está corrida, mas no trânsito a velocidade deve ser de paciência, de respeito e de gentileza. Dê a preferência da sua bondade. Se alguém se descuidou e lhe deu um susto no trânsito, respire e responda com sinal de positivo. Às vezes não foi intencional. Vamos gerar paz no trânsito e gentileza gera gentileza. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM cem ponto três. A Onda Oeste FM é som e imagem. Imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo. O aplicativo site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet. ou pela sintonia. Cem vírgula três. Vírgula três. Essa onda pega. Jornal da Onda. Você. Você. Próximo da notícia. Oito horas cinquenta e dois minutos encerrando por aqui mais uma edição do Jornal da Onda. Antes eu quero fazer aqui cumprimentar o Samir lá da cidade de Formiga que tá chegando a Piuí com a loja SM Motos da Yamaha, né? Uma loja representante da Yamaha aqui em Piuí na rua Dom Pedro segundo duzentos e noventa e oito. Alô Samir, um abraço pra você, bom dia, obrigado pela companhia aí e parabéns, né? Agradecemos aí pelos investimentos que estão sendo feitos aqui na cidade de Piuí, trazendo aí mais uma oportunidade de negócio para a população que a marca de motos Yamaha. SM Motos sendo inaugurada hoje em Piuí, ali na rua Dom Pedro segundo duzentos e noventa e oito. Daqui a pouquinho você fica ligado na programação da Onda Oeste FM que vamos estar lá fazendo os flashes e trazendo aí as novidades que a SM Motos eh oferece para a população piuiense. Oito e cinquenta e dois, hoje é vinte e oito, vinte e oito de março. Comemoramos o que, Roseli, hoje? Comemoramos o dia do diagramador. O diagramador é aquela pessoa responsável por, né? Separar as notícias no jornal, né? Colocar uma notícia aqui, a foto, deixar o jornal bonito, né? Fazer o projeto gráfico, quando você recebe um jornal, uma revista, um impresso, o diagramador é responsável, né? Por colocar as notícias separadas, as fotos, os títulos, deixar bonitinho pra que você tenha uma leitura fácil. Parabéns ao diagramador. E também é o dia do revisor. O revisor, quem é o o revisor, Roseli? O revisor é o que revisa ali direitinho as notícias, não é mesmo? É o Edgar, eu mando a notícia ali pra ele, ele vai revisar se tá certinho, não é isso? Você também, revisora. É, parabéns então, diagramador e revisor no dia de hoje, vinte e oito de março. Vamos nessa, bom dia Jonathan, bom dia Roseli. Bom dia Edgar, bom dia Jonathan, bom dia a todos, bom dia você que nos acompanhou aí no jornal, continue com a gente, até amanhã. Bom dia Roseli, Edgar e até amanhã. Bom dia a todos, o Jornal da Onda volta amanhã às oito e meia, bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda, informação, informação e prestação de serviço, Jornal da Onda. Fala galera, a Onda.